Eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Tá lindo, tá bonito? Quero vir mais forte, vai É somente ela que me satisfaz Cantando e cantando, cansa agora Você sacolheu o que você plantou Por isso é que ela chorou Eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Será eu morango aqui de São Caistano do Sul? Os aves não existem, só que é maravilhoso Apesar de colinas, batatas na terra Com essa mulher eu vou até pra guerra E como vou, vocês, vai Ai, 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 é o amor É o amor É o amor, quero ouvir você, sou você Vai, vai, vai Ai, 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 é o amor É o amor Agora eu vou tocar pra vocês cantarem assim Estava caldizando Estava caldizando Estava vocês cantando Banda baixinho, vai Tá lindo? Meus amigos, fala o que? Filme na galera Luz na galera, vai Quero vir mais forte Como é que é, como é que é, vai Alô, vim esse ponto, e aí Você só com eu, quero ouvir Nato Joane, meu artista Meu abraço, viu Me diz, vai Me diz o que é Se ela é o morango de onde? Se ela é o morango aqui do nordeste Do São Caetano, e aí Tu sabe se não existe essa cavada veste Eita que os povos, vai Apesar de colher as batatas da terra E aí Com essa mulher anda Eu vou até pra guerra E como vou, vocês, vai Ai, 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 ai É o amor É o amor Quero ouvir vocês Só vocês, vai, 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 vai Ai, ai, ai É o amor Eu gostei Eu e vocês No amor Quero ouvir, vai, vai Ai, 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 ai É o amor É o amor É o amor É o amor O que é isso?